O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, CIAT, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, atendem juntos, em média, 20 ocorrências diariamente em Rolândia. A maior parte fica com o SAMU, mas especialistas alertam para a importância de chamar a assistência correta diante de cada situação. O SAMU é para atender emergências clínicas. Já o trauma, em geral, é atendido pelo CIAT. Sobre o assunto, conversamos com o Tenente Ollest, do Corpo de Bombeiros. Bem, a palavra CIAT, ela já significa, ela é uma sigla que significa Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, enquanto o SAMU seria o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. São dois serviços distintos, mas são serviços complementares. O Serviço do SAMU, ele é basicamente voltado para o atendimento a problemas clínicos. Aqui no município de Rolândia, nós temos uma viatura básica, uma viatura avançada, em que nessa viatura avançada existe um médico, mais um enfermeiro, e na viatura básica existe um enfermeiro e um técnico de enfermagem, que pode administrar medicações, tratar de problemas clínicos gerais, por exemplo, falta de ar, problemas com desmaio, síncopes, AVC, derrame, etc. Já o serviço do CIAT, propriamente dito, como eu falei, vem do trauma. O que seria esse trauma? Seria uma agressão externa ao indivíduo, algum problema que foi provocado por uma situação externa, ou seja, uma colisão entre veículos, atendimentos de ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, que seriam facas, estiletes, entre outras situações. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, a população confunde um pouco a destinação correta do CIAT? Sim, muitas vezes nós somos chamados para atender problemas característicamente clínicos, por exemplo, situação de pessoas passando mal em casa, as pessoas acabam não tendo essa separação e acabam ligando para o CIAT, daí a gente faz a ponte, normalmente faz o contato com o SAMU, repassando essa ocorrência para eles. Até porque os nossos socorristas, eles têm o curso de socorristas, são treinados para atender situações de acidentes, situações de trauma, no entanto, não podemos ministrar medicamentos, entre outras situações que envolvem esses problemas clínicos. Então, a população normalmente acaba na hora do desespero, na hora da situação que se depara, ligando para o primeiro número que vem à cabeça e muitas vezes esse número é 193. É interessante, então, que a população saiba essa diferenciação para que ligue para o órgão correto e assim o atendimento seja mais rápido. Isso, até visando otimizar o atendimento, a gente pede para as pessoas que, quando liguem para o bombeiro ou para o SAMU, tentem passar o maior número de informações possíveis. Até porque, às vezes, é característico uma situação de atendimento a trauma, por exemplo, um acidente envolvendo múltiplas vítimas, vítimas presas nas ferragens, por exemplo. Mas, em virtude da gravidade da situação, às vezes a gente precisa do apoio de um médico, que ele viria aí sim como complemento na viatura do SAMU. Então, a gente pede que as pessoas, mesmo que na hora do desespero não saibam para quem ligar, tentem repassar o maior número de informações possíveis para que a gente possa fazer essa triagem e direcionar o serviço adequado o mais rápido possível. E para memorizar, aí vão algumas dicas sobre quem chamar diante de alguns problemas. As ambulâncias do SAMU se deslocam para atender emergências clínicas, como, por exemplo, dores no peito que surgem repentinamente, que podem ser sintomas de problemas no coração, intoxicação com produtos de limpeza e envenenamento, perda de consciência, desmaio e hemorragias, crises de convulsão. As ambulâncias do SEAT atendem traumas e ferimentos, como, por exemplo, acidentes de trânsito com um ou mais feridos, socorro a vítimas de ferimentos de arma de fogo, faca, estilete, canivete, dentre outros. Quedas com ferimentos e fraturas, ataques de animais como cães e abelhas, choques elétricos graves, afogamento em lagos e rios, soterramentos, lesões durante atividade de lazer, como fraturas de futebol, por exemplo. Tchau. Tchau. Tchau.